Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Finalmente a aparência do segundo e do terceiro portador do One For All foi revelada! E a semelhança do segundo com o Bakugou é impressionante, levando muitos a questionar a ligação entre os personagens. Será que teremos alguma conexão entre Katsuki e o One For All? Por que será que o Rory Koshi quis fazer os personagens terem a mesma aparência e a mesma personalidade? É nessas questões que vamos nos aprofundar! E aí, o Geekins! A QLP e vocês estão no canal do Geek Brasil! Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero! Sim, pessoal! Vamos aqui conversar e discutir muito sobre esse, digamos, vigésimo quadro de reforço! Caraca, faz em 20 edições que nós estamos trazendo aqui um dos quadros mais bem sucedidos do canal de perguntas e respostas! O One Piece ainda está engatinhando aqui no canal, mas o One Piece... O One Piece ainda está engatinhando aqui no canal, mas o Boku no Hero já está decolando junto com o Black Clover! Ainda acredito que vai ter bastante gente curtindo o One Piece aqui no canal, mas o Boku no Hero a gente já está fazendo a diferença! E eu sei que se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha ele com seus amigos! Entra lá no nosso Discord para a gente conversar bastante coisas, o link está na descrição desse vídeo! Também, se você puder ajudar o canal do Geek Brasil se tornando um membro! Temos planos a partir de R$ 1,99 mensais! E, é claro, você pode comprar através dos nossos links da Amazon! Sempre importante você ajudar o canal do Geek Brasil com aquela comissãozinha! O Mau Aurílio já traz um comentário bem interessante envolvendo as consequências de Tartarus! LP, como você acha que vai ser desenvolvido esses prisioneiros que escaparam de Tartarus? Porque foi mostrado um Stai pegando uma espada e na fuga mostrou com destaque uma mulher bonita! E também tem o Shisaki saindo correndo gritando pai! Sem dizer aquele prisioneiro que estava no corredor da morte, que tem a individualidade de lâmitas que saem da boca! Que foi derrotado pelo Tokoyami sendo descontrolado no acampamento! Todos eles tiveram destaque nas câmeras antes de começar a invasão ao Tartarus! Queria saber como você acha que eles vão ser desenvolvidos em Forço 20! Maurílio, eu acredito que vai servir apenas de escada como foi ali com o muscular! Eu não acho que vai ter alguma dificuldade ou coisa do tipo! No máximo, no máximo, no máximo, o Deku se aliando ali ao Overhaul! Né? Ó, que absurdo! Mas o inimigo do meu inimigo é o meu amigo! Né? Claro, a gente já tem essas condições! Então, o Overhaul odeia o Shigaraki! Ele, porque, só pra vocês terem uma ideia, o Shigaraki ele abriu todas as prisões menos ao do Overhaul! Então, ele deixa o Overhaul trancado lá dentro e quem liberta é essa menina misteriosa que a gente não sabe o nome, não sabe quem é! Ela realmente tem um destaque e abre ali a porta do Overhaul e ele acaba conseguindo escapar, né? Abre a porta ali do Shigaraki e ele acaba conseguindo escapar! Então, a gente tem essas ações, mas eu acho que todos esses personagens, menos essa menina, né? Essa garota, essa jovem, eu acho que vão servir apenas de escada para realmente mostrar as forças do Bakugou, do Todoroki, da Auraraka, do Ida... Desses personagens que fazem parte aí do ciclo principal, né? A gente já viu o Deku ali realmente atropelando o muscular! E eu acho que os próximos personagens que fugiram de Tartarus vai ser apenas para ser escada para a evolução ali dos alunos da Wei! Ramon Marques traz uma pergunta que envolve ali sobre como que vai ser esse encontro de Todoroki, Bakugou e Auraraka com Deku! LB, acha que a Auraraka, Bakugou e Shoto vão formar um time para ir atrás do Izuku e tentar trazê-lo de volta para a Wei? Reforço 20! Não, não acho porquê, né? Provavelmente o Bakugou e o Todoroki, eles estão agindo de uma forma legal, né? Então, tanto os dois personagens, eles estão fazendo igual esse cara que tem individualidade do tremor, né? Que ele está lidando como sendo um side quick quase, né? Como se fosse ali realmente um companheiro, um aliado do super-herói mais famoso. Então provavelmente o Bakugou e o Todoroki vão estar junto ali do Endeavor em missões, digamos assim, oficiais, de lições oficiais, enquanto o Deku vai mexer com o submundo. Porque existem muitos, digamos assim, muitos bandidos, muitos vilões que estão soltos no submundo e quem está lidando com ele é o Deku. E é bem interessante a gente analisar isso porque se a gente trazer aqui a conversa do Deku com um dos portadores ali no capítulo 310, ele mesmo fala que, caraca, parece muito a minha época na qual a gente tinha que viver escondido e conseguir realmente viver um dia de cada vez. E ele fala isso para o Deku e é a forma como as cidades que foram tomadas pelos vilões e que estão sendo lidadas ali com os vigilantes se tornaram um campo de guerra, né? Assim como era antigamente quando o Wall for One comandava tudo, né? E isso acaba deixando algo bem claro nessas informações que é trazido para nós. Então eu não acredito que o Deku vai voltar para o Ei e o Bakugou vai fazer como a Oraraka e ali também como o Todoroki, como o Naruto e a Sakura queriam fazer com o Sasuke, né? A pegada não é essa. O... 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 o Deku, ele não se tornou um vilão. Ele só está agindo aonde os heróis não podem agir. E é a forma como ele vai se tornar esse vigilante para poder seguir o seu caminho de se tornar o herói mais forte de todos os tempos. O Thiago Teixeira traz um comentário comparando ali os poderes do Deku com o All Might. Você acha que o 100% que o Deku tem usado até agora é o mesmo nível de um All Might ou superior? Bom, vou resumir sua pergunta a isso aqui, tá bom? Porque realmente vocês se empolgaram aqui com os textos, né? Com as redações. É cinco linhas, mas mesmo assim leva um tempo para ler todas elas. Mas o fato é que eu acredito que não. Como é dito bem na obra, o All Might ficou 40 anos com o One for All e ele conseguiu acumular muita energia, né? Então o Deku, ele não consegue lidar com essa energia que o All Might conseguiu aprimorar, pelo menos agora. Ele não consegue fazer isso. E aí o que ele está fazendo? Ele está lidando com o One for All de acordo com sua capacidade. De acordo com aquilo que o personagem consegue fazer. Então ele pega a forma como ele sabe lutar e adapta ao poder ali relacionado ao One for All. E agora com mais individualidades, ele consegue colocar ali no jogo realmente para poder lidar com todas essas situações da melhor forma possível. Então meio que tipo assim, o poder destrutivo do Deku com o One for All, para mim não é maior do que o All Might. Mas o Deku consegue utilizar o poder de uma forma mais inteligente que o All Might, né? De que aquele que era realmente o antigo portador do poder. E aí a gente observa que existe um fato do Deku continuar evoluindo, de continuar construindo. E ele vai ser um herói completamente diferente daquilo que o All Might acabou sendo com o poder. E o Deku vai utilizar outras formas, outras estratégias para poder realmente utilizar o One for All. A Ilana Maria Azevedo traz uma pergunta que envolve ao terceiro filme de Boku no Hero. Quais suas teorias para o terceiro filme de Boku no Hero? Como acha que o Deku será acusado de ser um assassino em massa? Bom, eu ainda não pensei muito sobre o filme de Boku no Hero, sendo bem sincero com vocês. Eu não fico muito empolgado com filmes, porque eu sei que só vou conseguir assistir esse filme daqui a um ano. Infelizmente, aí junta pandemia, junta compartilhamento, junta que o Japão só lança lá nos cinemas do lado de fora, né? Lá no país deles. E a gente não fica realmente sem receber nada, não tem um lançamento no serviço de streaming. E a gente só vai assistir no ano que vem, igual agora está acontecendo com o filme de Kimetsu no Yaiba, né? Que está vindo para o Brasil, poderia vir para o streaming, né? Pelo amor de Deus, poderia vir para o streaming, mas está indo pelos cinemas aí, infelizmente. O fato é que a gente tem essas coisas realmente sobre o Deku ser acusado de um assassino em massa, né? De ser alguém que foi acusado ali de acontecer algo. Eu acho que vai ser basicamente o que aconteceu com a Feiticeira Escarlate, né? Com a Wanda ali em Capitão América Guerra Civil, né? Na qual, quando a Wanda tentou usar os seus poderes, ela meio que tipo assim acaba errando e acaba matando uma porrada de gente sem querer. Então, não que o Deku vai acabar matando uma pessoa ou várias pessoas sem querer, porque ele é uma criança de 15 anos e não vai colocar esse peso nas costas de um personagem como o Deku e estragar toda essa trama. Mas eu acho que um vilão vai ser capaz de fazer isso, né? E o Deku vai acabar tomando sopa para realmente tentar exemplificar e tentar comprovar de que não foi ele que teve essa audácia de matar essa quantidade de pessoas que acabam morrendo no filme de Boku no Hero. É basicamente aquilo que a Wanda fez em Capitão América Guerra Civil. Acho que eu falei Vingadores Guerra Civil, mas é quase como se fosse Vingadores Guerra Civil. Mas é só Capitão América Guerra Civil. E que resume aquilo que a gente entende sobre como o Boku no Hero pode lidar com isso. E o filme, como não tem espaço para adaptar e desenvolver isso no mangá, eu acho que é uma boa opção, uma boa estratégia. Mas infelizmente a gente só vai assistir esse filme daqui um ano. O Evan de Souza traz uma pergunta bem interessante envolvendo ao Kaminari e também um personagem que usa poderes elétricos que a gente ama bastante. LP, me responde, é possível o Kaminari conseguir voar que nem um super choque usando sua eletricidade em um disco de metal? Reforço 20. Fisicamente não. Fisicamente não seria possível ter o vídeo do Nerdologia do Atila explicando, né? É sobre como não seria possível você levantar o seu próprio peso em um disco de metal através da eletricidade, né? Teria que gastar muitos joules ali para poder fazer isso. Mas como estamos falando de Boku no Hero, sim, seria possível o Kaminari fazer isso e tudo mais, né? Nessas adaptações e referências. Mas eu acho muito, 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 muito difícil por alguns motivos, né? Super choque ou Staying Choque, né? Que é o mais conhecido lá fora. O super choque ele não faz tanto sucesso nos demais países, né? Inclusive o grande sucesso de super choque aqui no Brasil é a sua animação, né? E como estourou aqui no Brasil de uma forma de todos ou a maioria das pessoas conseguiram se identificar com alguma coisa da animação. Marcou a infância de muita gente aqui no Brasil e marcou a infância de várias pessoas. Então o super choque ele é um herói que muitos aqui amam. É um herói criado para animação, depois ele foi para os quadrinhos e também para as outras séries animadas, né? As outras séries animadas. E eu acho que dificilmente a gente vai ter alguma referência do super choque em obras ali relacionadas a mangás. Porque é um personagem que não faz sucesso fora do Brasil, além de um pouquinho nos Estados Unidos. Mas bem difícil mesmo. Então eu acho que merece uma série na HBO Max para divulgar um pouco mais sobre o personagem. E quem sabe mais para frente rolar o filme também ali com o Batman do futuro, né? A gente tem bastante questões aí relacionadas a essas instruções. A pedra que esmagou o Obito, ele já traz aqui uma pergunta envolvendo aos poderes do segundo e do terceiro portador. LB, qual vai ser a individualidade do segundo e do terceiro portador para fazer todo esse ar de suspense? Reforço 20. Cara, eu estava com a teoria, né? De que o Deku conseguisse um poder de regeneração que afetasse a sua energia vital, né? Ou seja, afetasse ali os anos de vida que o personagem tem. Isso eu acho que seria uma coisa bacana para você fazer uma troca, né? Através de conseguir utilizar a regeneração e poder dar soco e essas coisas mais que o personagem está realmente limitado, né? Que a gente observou nos últimos capítulos. Mas eu estou quase descartando essa teoria minha porque eu acredito que vai ser algo um pouquinho mais interessante ver a cara do Bakugou com o Deku utilizando também poderes de explosões, né? Bom, vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar disso... Daqui a pouco não, né? Vamos falar disso agora na próxima pergunta. O Anime News BR, então, traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. LP, olá, tenho a seguinte questão. Seria o segundo portador um antepassado do Bakugou? Ele tem sua aparência muito similar ao Bakugou. Fora a manopla em sua mão que é quase idêntica à que o Bakugou usa na série. Ele é um possível tataravô do Bakugou ou tem alguma ligação com a família Katsuki? Não acho que o Correi faria tamanha semelhança entre os personagens sem segundas intenções. Reforço 20. Vamos lá, né? Eu gostei dessa pergunta. Trouxe aqui o Anime News BR. Trouxe uma pergunta aqui que vale realmente o título desse vídeo. E eu até falei ali na análise, né? Se vocês ainda não assistiram a minha análise do capítulo 310, já está disponível desde sexta-feira para vocês poderem realmente acompanhar e saber um pouco mais sobre o que rolou e várias discussões sobre como o segundo portador se parece com o Bakugou e tudo mais, né? Bom, a aparência, né? Personagens semelhantes em Bokongu Hiro, ele é bastante comum. O Horikoshi, ele faz isso mesmo, né? Além de termos personagens com aparências bem iguais, nós também temos personagens que também utilizam o mesmo storyboards, né? Eu não sei se essa palavra seria ideal que é storyboard, porque eu não sei como que fala isso relacionado a mangá, quando você recicla a aparência de um personagem. A Mina, né? A Shido, ela tem a mesma silhueta, né? Na forma como do cabelo e da cabeça ali, e até mesmo a formação dos olhos do Kyudeiko. Muitos outros personagens em Bokongu Hiro também tem isso, e isso se chama reciclagem de processos para facilitar com que a obra seja realmente, digamos assim, acabe sendo desenhado de uma forma mais rápida, mais acelerada e de um jeito mais dinâmico. E a gente também consegue ver isso com a Inko e a Nana, que são bastante parecidas, né? Até mesmo o Walmart comenta, né? Que a Inko, ela parece muito com a Nana Shimura, que ela lembra bastante a sua mestra, e ali o Deku acaba realmente rindo, brincando com todas essas ações. A gente já teorizou aqui no canal várias vezes também sobre a Inko ser parente da Nana Shimura e tudo mais, mas temos quase como certeza que essas teorias já foram descartadas pelo andar da carruagem da obra de Boku no Hiro. Mas uma coisa é certa, né? Não só a aparência do Bakugou é muito, muito, muito igual ao segundo portador, como também a personalidade. Existe apenas um quadro, um quadro bem específico, né? Que acaba sendo demonstrado ali no capítulo 310, porque quando o segundo portador, ele entra no esconderijo do Alpha 1 e encontra o Yoshi, né? Que é o primeiro portador, ele entra no esconderijo dando aquela picuda típica que o Bakugou faz quando ele quer realmente mostrar ali de que ele está querendo abrir o caminho, sendo alguém que pensa rápido e quer realmente lidar com toda aquela situação da forma mais simples e ao mesmo tempo da forma mais eficaz. Então tem uma certa semelhança, a gente consegue enxergar algumas coisas realmente como o animes que o BR trouxe sobre a manopla, a aparência e coisas que foram levantadas que a Inko e a Nana, a gente meio que tipo, olha, teorizava aqui, mas ao mesmo tempo com os pés no chão. Chama bastante atenção essa ligação ali desse personagem, desse segundo portador, porque talvez essa seria a chave do porquê. A individualidade do Bakugou é extremamente forte e como chama a atenção de várias pessoas, até mesmo de ligações, como o personagem sendo um destaque tão recorrente ali da turma 1A da Wei, né? Mesmo não pertencendo a nenhum lugar, chamando a atenção desde pequeno através dos poderes realmente relacionados aos explosivos. E aí que a gente tem essas conexões, essas possíveis ligações de que no Bakugou também possa estar circulando resquícios do One for All através ali desse parentesco, desse avô, desse bisavô que o personagem pode ter com essa conexão relacionado ali ao segundo portador. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa possibilidade. Existe algum grau de parentesco entre ali o Bakugou e também a gente possa observar esse segundo portador? Existe alguma conexão entre o One for All e o personagem que justificaria esse poder absurdo que tem a individualidade do personagem? A gente tem bastante coisa para teorizar e conversar sobre isso. Porque o Rony Gold vai começar esse arco final de uma forma inesquecível. E é claro, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag A Ligação de Bakugou. Sim, não a ligação no telefone, mas a ligação com o One for All porque você já sabe, você já tem conhecimento que cada comentário, cada curtida ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais pessoas pra cá, mais fãs de Bukonohiro. Cheguem até aqui no canal e a gente vai discutindo, vai conversando e vai teorizando ainda mais sobre essa obra fantástica. E isso é tudo, pessoal! Valeu!